Vamos falar sobre despotismo esclarecido. Ali no finalzinho do século XVII, início do século XVIII, tem uma coisa que até tem aula gravada aí no nosso canal, você pode acessar, que se chama o iluminismo. É um conjunto aí de ideias, né, de filosofias que começaram a surgir no meio da burguesia e que começaram a afetar a sociedade como um todo. Mas vamos entender esse quadro aqui então. É um pouquinho difícil de entender, não é aula de artes, é aula de história. Agora, continua aqui comigo que tu vai chegar lá. O déspota é aquele, se tu procurar no Google aí uma definição, é aquele que comanda com uma certa tirania. Ou seja, ele faz tudo aquilo em benefício próprio e daqueles que o cercam. Quer um jeito um pouquinho menos ortodoxo de lembrar? Pensa que ele é um tirano. Então ele está sempre tirando um pouco dos outros para colocar para ele. Então o déspota nesse momento é o monarca. Que está aqui, ó, representado pela letra M e por essa figurinha aqui. O monarca é o rei. São os reis e rainhas que compõem aí a monarquia europeia nesse período entre o século XVII e o século XVIII. Nesse período, a gente lembra que essa monarquia é chamada de monarquia absolutista. Ou seja, que é caracterizada pelo despotismo. Os déspotas. E aí, como a gente fala em tirano, geralmente tem uma carga negativa em cima disso. Por isso eu coloquei ele aqui, ó, com carinha de mal. Ele é um déspota, tá? Ele é um tirano. Ele é um monarca que governa para manter os privilégios. Da realeza, do clero e da nobreza que ainda existe na sociedade europeia. Tranquilo? Deu para entender? Agora vamos entender aqui a parte do esclarecido. Por que que ele é esclarecido? Pensa assim, tu tá lá com teu amigo, de repente ele te apresenta a namorada dele. E vocês começam a conversar, né? Tu tá ali naquela de ver se ela vai fazer parte daquele círculo de amigos. E tu acha assim que, cara, as ideias não batem muito, talvez ela não seja muito gente boa. De repente ela fala que torce para o mesmo time que tu torce. Aí tu pensa, opa, pô, até que ela é esclarecida. Até que ela tem um esclarecimento. É isso aqui, ó. É você ser esclarecido nas ideias. E quais ideias que eram ideias esclarecidas nesse momento na Europa? Eram as ideias do iluminismo. Representada aqui no quadro por esse I. Então a gente enxerga o iluminismo, que é um movimento da burguesia, fazendo certa influência no meio da monarquia. Quando essa influência começa a ser feita, começa a ser feita a partir das ideias iluministas, que são contra privilégios da nobreza, contra privilégios do clero, a favor de uma maior liberdade econômica. A gente vai ter o surgimento do liberalismo econômico a partir desse momento e do desenvolvimento do capitalismo. Todas essas ideias iluministas vão de encontro à monarquia absolutista. Então o déspota aqui, ele começa a se ver em maus lençóis. Opa, tem muitas ideias circulando aí pela Europa, com vários filósofos e pensadores diferentes, e eu estou começando a ficar para trás. Algumas revoltas começam a eclodir. A saída para isso tudo é um despotismo esclarecido. Ou seja, o déspota continua a governar à sua maneira, mas ele começa a abrir concessões. Ele começa a dar maior liberdade econômica. Começa a fazer obras de infraestrutura que beneficiam o comércio da burguesia. Começa a conceder mais direitos e mais poder para os burgueses. Então aqui a gente tem um déspota, ou seja, um rei, um monarca, que está esclarecido pelas ideias do iluminismo. É como se fosse dar uma mãozinha para os burgueses ali, antes que eles tomem o braço da monarquia. Então a gente vai ter exemplos de vários monarcas, como por exemplo, Frederico II na Prússia, ou Catarina na Rússia, e trazendo para a realidade brasileira, no caso a realidade portuguesa, porque nessa época o Brasil era uma colônia, a gente tem as reformas de Marquês de Pombal. Marquês de Pombal vai ser um ministro da coroa portuguesa, que mantendo os privilégios que a coroa tem, faz algumas alterações importantes dentro de Portugal, e também na sua colônia, o Brasil. Como por exemplo, a expulsão da ordem dos jesuítas aqui do Brasil. É uma forma de acatar uma ideia iluminista, que essa ideia tem muita relação com a razão acima da fé. Então Marquês de Pombal faz isso, por exemplo. Além de outras reformas, principalmente ligadas aí, ao comércio do ouro, a fim de fazer com que a burguesia e as suas ideias iluministas tenham maior participação dentro do pacto colonial e consigam aí alcançar um pouco dos seus objetivos. Então é uma forma aí do déspota, dos monarcas, manterem o seu poder e se protegerem das possíveis revoltas que poderiam surgir e vão surgir posteriormente. A gente vai ter a Revolução Francesa em 1789 como um grande resultado das ideias iluministas, mas nesse momento aqui, durante todo o século XVIII, em algumas monarquias até extrapola esse período de tempo, a gente tem o despotismo esclarecido, ou seja, o déspota aqui iluminado pelas ideias do iluminismo, não porque ele quer, porque ele sofre a pressão da burguesia, é bom lembrar disso, mas a gente tem tudo isso aqui como uma resposta das monarquias europeias ao iluminismo. Deu para entender? Fique de olho também nas aulas sobre liberalismo econômico para entender um pouco mais sobre toda essa situação aqui e o liberalismo econômico que é uma grande vertente do iluminismo posteriormente. Beleza? Valeu? Até a próxima!